Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, um vídeozinho no Forex Mercadinho parado aqui, acabou de testar aqui uma resistência aqui no Eurodólar Geralmente a gente opera aqui Eurodólar e Dólar e Yen, USDJPY e Eurodólar Então são os pares que a gente mais opera, todos os dias na verdade A posição do momento, a gente está comprado aqui no suportezinho A gente tem um suporte aqui, onde a gente comprou, fez uma parcial aqui Protegeu a operação e levou até o alvo Essa região aqui é uma região que entra muita proteção, muita força aqui de venda Inclusive está contrário isso aqui, para não confundir as pessoas Eu marco aqui, para não confundir as pessoas eu vou mudar a cor aqui Porque vermelho geralmente a pessoa vê como uma venda E como foi aleatório só para mim e passar para o pessoal Então vou mudar aqui só para ficar visualmente mais Entender que a hora que testa aqui você vai fazer uma venda Toda vez que ele encosta aqui nessa região que você faz uma venda E toda vez que ele chega aqui você tem uma compra Então a gente esperou aqui ele testar e a gente está levando essa operação O grande detalhe é o seguinte, para quem está no Forex aí O Forex é no Membros, seja Membros e Estratégia Day Trade Onde as pessoas acompanham nossos pontos aí todos os dias Coisa rápida, eu passo todos os pontos aí que tem que fazer todos os dias Onde tem que comprar, onde tem que sair Parcial, onde a gente tem alvo, onde a gente tem stop E aqui eu vou dar uma esplanada rápida aí para vocês Rapidinho aqui, para a gente ter um momento de estudo Então aqui no momento agora, ele deixou um fundo aqui Nessa região Deixa eu puxar aqui para vocês Nessa região aqui Deixa eu só puxar aqui Pronto Nessa região aqui Ele deixou um fundinho para a gente aqui Ele deixou um fundozinho aqui para a gente Então no momento aqui, ele deu já A hora que ele testou aqui Fez o gatilho aqui, a gente já tinha a venda Que eu tinha passado para o pessoal Uma parcial nessa região Para a gente vir buscar alvos nesse ponto aqui O nosso alvo está no 1.11.527 A gente quer vir buscar alvos aqui Só que tem um detalhe agora Pelas vezes a fraqueza do movimento Esse movimento, ele Por estar trabalhando aí E está o mercado meio fraco Ele pode sim voltar A não romper essa região aqui E ele voltar a buscar esse ponto Aqui em cima Tá? 1.14.308 Então a gente A gente vai levando as operações Conforme as ondas aí do momento Ali, a gente vai fazendo os trades Por exemplo, essa operação Quando a gente entrou aqui no dia 20 Se eu não me engano É, foi no dia 17 Não, dia 20 Dia 20 Ele ficou trabalhando Zigue-zagueando aqui Então dia 20 A gente deu essa entrada aqui Deu essa parcial Para buscar o alvo aqui Que foi só no dia 22 Tá? Então entrou dia 20 Dois dias para bater nosso alvo E está buscando aqui Entre nossa entrada e nosso alvo É, buscou 860 pontos Só que demora dois dias Então é o que eu falo Nossos pontos aqui A gente trabalha o swing trade Tá? Tivemos que assumir stops ali De 160 pontos 180 pontos Não que dê o stop Mas você tem que ter uma trava aí, né? Se você não tiver uma trava Para fazer essas operações Você sempre vai andar E ficar na esperança e tal E o que a gente faz E fala todos os dias nos vídeos É para você não ficar na esperança Você ter o que? Um operacional bem definido Para você não ficar Fazendo trade de assustado Saber o que você está fazendo Saber onde você As probabilidades de você Seguir o movimento Tá? E saber o momento legal De você pegar um movimento De confirmação De não ter o risco De você tomar um stop tão grande Nesse momento agora aqui Para a gente buscar Nossas operações A gente só corre o risco Do que? Quem vendeu nessa região aqui Onde é o nosso ponto de venda Tinha um stopzinho aqui, né? Tinha um stopzinho aqui Afastado aqui Num 13, 540 Tá? Era 140 pontos aqui Da nossa região de entrada Até o stop Tá? Por quê? Porque a gente não pode Deixar o preço o quê? Romper Ou pelo menos testar aqui fora Fazer um pequeno de continuidade Romper E começar a ganhar essa alta Para buscar aqui Esse ponto novamente Lembrando que desse ponto novamente Se ele vir buscar Ele volta a cair sim Buscando essa região aqui Tá? Esse é o nosso alvo final Esse ponto aqui É o nosso alvo final E o que fazer então? Você pode esperar o mercado Chegar nessa região Para você agir Ou ir agindo Conforme a gente faz todos os dias A gente define os suportes e resistências Define aqui o mercado Quando ele está em consolidação E segue operando Nos melhores pontos Melhores situações Então agora aqui Quem está vendido Num momento aqui Tem que aceitar um parcialzinho aqui Num 12, 933 Para vir buscar pelo menos Essa região aqui Do 1, 12, 400 1, 12, 500 1, 12, 500 Faz um parcial Deixa o preço rolar Até pelo menos 1, 12, 215 Para você proteger Sua operação aqui Num 12, 933 Tentar deixar ele vindo 1, 11, 527 Passou desse ponto Stopzinho de 130 pontos Mas tem um detalhe Quem já entrou nessa operação Quem já entrou aqui Entrou nos pontos Que a gente passou Ele já fez um parcial aqui De 200 pontos 287 pontos Ele voltou aqui Para 105 pontos Você já faz um parcial Quando você faz um parcial Aqui de 280 pontos Se ele voltar Você tem um A possibilidade Ou de sair do 0 a 0 Da sua entrada Ou de aceitar Aqueles 140 pontos Se você fez um parcial Você provavelmente Com a entrada aqui Realizando um parcial Você não vai sair negativo Nesses pontos Então você sempre vai estar Ganhando dinheiro Sempre Ganhando uma paciência Para deixar o preço rolar Isso que é o interessante Tá? Então Atento aqui Para esses pontos 1,14,308 1,13 1,13,400 1,12,9,33 1,12,500 1,12,215 Ao final 1,11,527 Com a possibilidade De ele fazer o pullback Aqui nessa região Aqui Do 1,14,308 JPY JPY Eu falei para o pessoal Aqui Se ele voltar Esperar Quando ele A gente fez uma compra A gente fez uma compra Aqui Fez um parcial Ou Esperava A gente tinha uma compra Desde esse ponto aqui Também A gente tinha uma compra Desde esse ponto aqui Na hora que ele testou E rompeu Aqui A gente fez a compra Fez a compra Fez o parcial Ou Esperava o alvo Muita gente deixou ele vir aqui Saiu Saiu aqui Da operação Beleza Fazer o que A gente as vezes Tem que entrar na operação Quando é uma operação De rompimento Nesse caso aqui A gente entra na operação Faz o parcial Aceito zero Para que? Para deixar o preço rolar Porque a princípio A gente tinha um alvo Tem um alvo Nessa região aqui A gente quer vir buscar Um alvo Nessa região Aqui Quer buscar um alvo Aqui No 114,800 Ali mais ou menos Sabendo que Se ele não passar Dessa região A gente tem uma venda Aqui no 114,840 Para voltar a buscar O 113,458 Então aqui A confirmação Dos nossos trades De compra Estaria no rompimento Desse topo aqui Tá? É difícil O mercado já está O dia inteiro aí Fraco Natal e tudo mais E etc e tal O mercado está Num ponto aí Que ele não rompe Ele só está testando Experimentando Não tem força Então a gente está aqui Esperando um rompimento E uma força A partir desse ponto aqui A partir desse ponto A gente está esperando a força E não veio Não veio essa força ainda A gente precisa Agora Um rompimento Nessa região Para continuar Comprado aí O stop nosso Está atrás aqui Do 114,232 Nosso alvo aqui Nos 114,800 Nesse ponto aqui A gente espera Um rompimento De tendência Se ele romper Testar E não romper Essa região Dos 114,840 850 Ele não rompeu Testou para baixo Aqui Voltou um pouquinho Fraquejou A partir do momento Que ele já passa Desse ponto A gente pode começar A vender Com o stop barato Aqui Stop de 110,150 pontos Aqui Para buscar um risco Retorno aqui Nessa região aqui É um risco Retorno aqui Que a gente Vem buscar 1513 pontos Para tomar Um stop De 117 pontos Então nesse momento Aqui a gente Tem um ponto Legal aí Para tentar Fazer uma Venda Lembrando Lógico Que se ele romper Aqui a gente Vai embora Por isso que a gente Tem esse stop Curtinho aqui Tá bom Mercado travado Aí a gente Tem que tomar Cuidado Mercado bem Travado Aí Se ele voltar Desse ponto Stop Stop Você tem a opção De fazer uma venda Com stop No 380 Tá É do Entrada no 114,232 Stop No 380 Parcial Aqui no Você pode fazer Um parcial Tanto no 114,142 Ou parcial Aqui que se você Quiser uma coisa Maior Faz Se você não Está com a intenção De fazer um trade Maior É um parcial No 114,150 Aqui Stop Se não der certo Não pode deixar Passar aqui Do 114,409 Tá Se quiser deixar Rolando mais tempo Aceitando esse stop Você pode fazer Um parcial No 114,034 Traz o Stop Aqui para o zero Para você tentar Buscar alvos Aqui no 113,320 Tá bom É isso aí pessoal Tamo junto Se você quiser pegar Todos os dias Eu passo aqui No Membros Estratégia Day Trade Só calzinho De forex Tá Eu passo Entrada Stop Alvo Tudo que você tem Que fazer No swing trade De um dia Para o outro Tá É que aí O mercado Está bem travado É bem ruim De operar assim Tá O stop A gente às vezes Tem que assumir Mas a gente Aprender a entender Essas situações Aí A gente entra Na operação Já ciente Do ganho Da perda E a maioria Das vezes Dá um Dalvos legais A gente A gente consegue Fechar um mês Bem interessante Tá Eu vou fazer Umas aulas iniciais Para a galera Que está entrando Ali Principalmente entender Como tem muitas aulas Estão bem lá Para trás E tem muitas aulas Todos os dias É necessário É necessário Gosto 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 Da bolsa Brasileira Gosto Bastante Isso aí Então Isso aqui É bem legal É em dólar A gente ganha em dólar E se você tiver Interesse Entra no Seja Membro De Estratégia Day Trade Tamo junto E até a próxima Pessoal